Um menor de apenas 14 anos que deveria estudar e praticar esportes, mas esse adolescente optou pelo caminho errado, o do crime. Com uma arma nas mãos, ele é capaz de tirar a vida da vítima para conseguir o que quer. Foi o que quase aconteceu dessa vez. Segundo a polícia, o menor possuía um revólver calibre 32. Foi com essa arma que ele planejou o roubo de uma motocicleta no bairro Goiá, aqui na capital. A vítima era uma mulher. Ela estava em uma calçada, quando foi abordada pelo rapaz, que já chegou anunciando o assalto. Mas antes que ele fugisse com a moto, surgiu de dentro de uma casa um homem, que esboçou reagir. Foi quando o menor não hesitou e disparou duas vezes contra eles e fugiu. Apesar disso, nenhum tiro atingiu as vítimas. Em seguida, equipes da polícia militar foram chamadas. As equipes de Rotam, apoiadas também pelas viaturas da 15ª CIPM, fizeram um cerco ali no quarteirão e começaram a fazer o adentramento especial nas residências. As equipes lograram êxito em efetuar a prisão dele, já que ele em nenhum momento reagiu ou atirou contra as equipes. Apesar da pouca idade, o tenente destaca que o menor é extremamente perigoso. Um indivíduo de extrema perigosidade, já que agiu em uma região extremamente movimentada e extremamente habitada ali no local do fato. Obrigado. Obrigado.